Pode ir, Arnaldo. Vai ter anal hoje, Elisa? Tá aqui, bonitinho pra comer. Vai ficar nervosa? Não vai ter anal, Elisa? Pô, aí não vale, hein? Não vai ter anal, Elisa? Poxa, como assim? Vai deixar ele quietinho assim, vai deixar ele apertadinho. Cadê o olho que não tá aparecendo? Tá tampadinho assim, não vai nem pra ver o cozinho. Tem que deixar ele aparecendo. Ela não volta mais, né? Ela não volta mais, velho. Esse aqui tá aberto. É, hoje tem coi. Ele tá aqui, disponível. Ele disponível? Disponível pra quem tem pau pra comer. Eita, caralho. É, Tony, se deu bem, mano. Olha, a roupa até duro, mano. Eita, caralho. Ele não tá perfeito.